Olá, o meu nome é António Seca Bem, quero convidá-lo a vir participar no evento da Sampsis no dia 31 de Maio de manhã na Expo Nord. Espero poder acrescentar algum valor no que respeita a ajudá-lo a descodificar melhor aquilo que são as emoções dos outros na sua face e no corpo e também responder com mais eficácia àquilo que o observa a todo momento em cada conversa que tem com outra pessoa e também a poder ajudá-lo a juntar habilmente gestos e palavras para passar para o seu próximo nível de comunicação, revelando mais credibilidade, mais presença, mais autenticidade e sobretudo mais impacto e eficácia quando está a interagir com outras pessoas. Portanto, espero conhecê-lo pessoalmente no evento da Sampsis no dia 31 de Maio de manhã na Expo Nord. Obrigado. E aí